A gente tá sem luz, tá sem água, tá sem rede, e tu vê o quanto nada disso importa. Nada do que a gente valoriza importa. O único meio de comunicação que a gente tá tendo é um radinho, uma pilha. E eu passei o dia inteiro escutando esse radinho. Cara, a quantidade de gente pedindo pela sua vida, em cima de telhado, com a casa destruída, mas só pedindo socorro, pedindo pela sua vida. É inacreditável. Eu não sei quando eu vou postar isso. A gente tá sem comunicação, não consegue falar com ninguém, nem receber notícia de ninguém. Isso é muito agoniante. Mas eu sei que quando eu postar, a única coisa que eu quero e posso pedir é ajuda. Ajuda pro Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul inteiro precisa de ajuda.